Música Fala aí galera, mais um vídeo aqui do canal Authentic Games E dessa vez aqui pessoal, trazendo pra vocês mais um vídeo de esconde-esconde com disfarce Junto com o Spock, jovem, 5 anos, Jess e todinho E hoje o tema do esconde-esconde com disfarce são blocos escuros galera Terra, madeira, a madeira escura e também o mais difícil, lã marrom cara Jess, de 0 a 10 mano, esse daqui tá na sua lista de qual mapa mais difícil mano? Eu acho que esse aqui vai ser o primeiro porque tem lugar alto velho, o primeiro que tem lugar alto Sim, e galera, esse mapa também aqui foi feito por um inscrito do canal Nós demos uma modificada no mapa pra ele ficar com mais coisas pra se esconder Então se vocês fizerem mapas, coloquem bastante esconderijos e coisas que utilizem bastante os blocos que nós vamos camuflar, ok? Ah, e como sempre, Jazzão já ganhou o prêmio, né, de pegador do ano, né, Jazz? Hashtag Jazz Pegador Ah, é verdade, todo mundo da barra Spawpoint é aqui pra nascer Quando que eu vou ser o pegador? Quando você, hum, quando você, todinho, o primeiro Pagar os games Tem que ganhar, quem ganha é você Ó, agora é o momento da escolha de blocos Pessoal, nós temos então a madeira escura, a terra, a madeira clara e a lã marrom Pode ir, jovem, pode ir primeiro Vou lá, vou lá, vou lá Aí, nossa, o que que foi? O que que você pegou? Lã marrom, lã marrom Licença, licença, pra que pegar? Marronzinha, marronzinha, só de marrom Nossa, lã marrom também, vai, todinho, pode ir, cara Terra Nossa, deu bem Nossa, deu bem Terra Planeta Agora, galera, que entra o momento que eu tenho, ó Eu posso ter madeira escura, terra ou madeira Hum, vamos lá, 3, 2, 1 Por favor, terra, por favor, terra, por favor, terra Uou, terra Boa Depositei o bloco aqui de novo, todo mundo É, coloca o bloco aí de volta E deixa eu aproveitar aqui pra já pegar a skin, né, galera, de terra Que será a minha camuflagem E lembrando, maninhos e maninhas Se vocês gostam aqui do esconde, 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 disfarce E tão gostando desses vídeos Vamos bater mais de 60 mil joinhas nesse vídeo O Spot duvidou da última vez que a família Craft conseguia Mas não, família, vamos passar de 60 mil likes E, Jazz, quando você estiver preparado, mano Ele já entrou, tá ligado? Ah, o Jazz já foi, mano O Jazz já foi Eu preciso trocar minha, 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 minha Nossa, o Jazz ia esperar todo mundo, mano E ficar esperando ele E já ia pegar todo mundo depois, né Caramba, meu Eu ia ficar esperando vocês lá embaixo, tá ligado? Hum E aí, senhor Jazz, underline ghost Opa, foi mal, foi mal Estou quase saindo, mentira Estou longe ainda Nossa Nossa Alguém tomou um tapa? Alguém tomou um tapa aí? Alguém tomou um tapa? Não Caraca, onde eu... Oi Olá, quem é você? Olá Faz o seguinte Fica olhando desse lado aqui Eu fico olhando do outro Tô saindo, tô saindo Tô saindo, tô saindo Dá F5, dá F5 aí Olha pelos cantos Deixa eu ver Eu posso olhar daqui de cima, mano Isso que é bom, tá ligado? Já tô vendo um ali, ó Fica, fica parado Ó, se ele aparecer aí Eu corro, ok? Sai galera, sai Pode contar, Pocão Tô contando Nossa Que susto Ô, jovem Além da gente... Mano, a gente tá muito bem, velho Fica... Não, olha pra lá, mano Senão ele pode pegar a gente surpresa por aí, velho Tá bom Nossa, eu tô vendo... Eu tô vendo alguém andando pelo mar Foi guia, ó Sou eu, sou eu Foi meia gastar Jazz, é sério Você tá muito ferrado Pocão, não esquece o cronômetro, viu, mano? Já tá contando Passou 20 segundos aí Nossa No último, é... Todo mundo já estava morto Que muito tempo, né? Ó, o bom daqui é que eu posso me mexer Porque eu tenho um fator que me ajuda Escuridão Ah, valeu pela dica Nossa, ele já sabe Você não sabe, Jazz Eu posso... Mano, sabe onde eu estou, mano? Eu posso estar dentro de uma casa Você não sabe, velho Ele pode estar... Debaixo da terra Pode estar debaixo da terra Nossa, esconde Corre, corre, jovem Corre Não denuncio Nossa Nossa Eu vi ele passando por dentro da casinha Entrando aqui, velho Ó, destruidor de noobs Caraca Caraca Ai, caraca Nossa Ai, que susto Você acha que eu não vi você entrando de novo no túnel, não, né? Caraca, um minuto só O Jazz pegou todo mundo quase Que susto Mano, eu achei que eu tinha dado um olé no Jazz, mano Ele me pegou pelas costas Caraca Nossa, Jazz Ele tá calejado com o Pai O Jazz já tá manjando demais de ser o pegador do esconde-esconde, velho Eu tenho parado de ser pegador, mano, na moral, porque o destruidor de noobs tá tabuloso aqui Vamos lá, então falta lã e também madeira escura, velho Isso Hum Só duas, só duas lãs Terra e terra, hein Falta terra, hein Ah, é verdade Terra, planeta, terra Quem que está aqui? Já sei daqui Já sei daqui Calma, calma, calma Calma Gente Sem agressão Olha, mano, tem alguém em cima do quadro Ó, tem uma madeira em cima Eu sabia, mano, eu sabia Calma, calma, calma Tem uma terra aí Calma não, não, calma Calma Não precisa agredir Corre, corre Não A violência não leva a nada Vai, Jessica Ai, nossa, eu morri Eu errei, eu errei Vem cá, vem cá, vem cá É por onde o Jessica sobe por aí, velho? Ah, é por aqui, por trás Nossa, tem um casinho Olha o Segura fugindo Ajuda Segura a foto Ai, caramba Nossa É o Spock que tá ali em cima, velho Pera aí, Spock Seus dias... Aí, Spock Último hit Bate nele, bate nele que mata Vai, vai, vai Eu me perdi Eu me perdi Boa, Malandro Boa, Jess Caraca, eu tô aprendendo com você também Agora falta quem, mano? Quanto o Toddynho que é terra? Ai, 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 ai Todinho Eu não posso testar o Toddynho Já era assim Tá só o Toddynho Todinho Caraca O Toddynho ferrou aqui, mano Ó, eu acho que sei onde o Toddynho tá Aqui, ó Por aqui, ó Jazz Eu acho que ele deve ter ficado em alguma dessas paredes aqui, ó Ou no topo Porque seria... Não, do jeito que o Toddynho é, tipo assim Ele tá de terra, tá no meio da madeira de carvalho Olha, ele tá pro lado esquerdo do nosso respawn Do lado esquerdo, mano? Ele viu um andando Ele viu um andando O Toddynho... Aqui, aqui, peguei Olha só onde ele tava, velho Que isso Como é que você chegou aí em cima? Nossa, o Toddynho tava muito, mano Tava muito escondido, velho Ele tava em cima do negócio do quadro aqui, sei lá o que é isso Mas como é que chega aí? É subir nas escadas Ah, tem uma escada que sobe, pode crer, pode crer Nossa, vocês ensinaram o Jazz, mano A pior coisa que vocês fizeram foi ensinar o Jazz a chegar no lugar aqui em cima É, é, é Mano, eu que fiz esse lugar eu esqueci Pegamos todo mundo? Foi os 5 anos, o Spock, Toddynho e todo mundo já? Sim, sim, todo mundo Nossa, galera Nós já fomos melhores camuflados, hein, mano Estamos perdendo a habilidade de camuflagem Mas, bora pra segunda rodada, vai E segunda rodada, galera Agora eu vou fazer diferente Eu sempre espero todo mundo pegar os blocos primeiro Mas hoje serei the first The first Então Madeira clara Nossa Terra Terra Que coisa de novo Lã Nossa, lã E você, Toddynho? Tô com medo Nossa Madeira branca É madeira clara também junto comigo Claro Vou apertar aqui, ó, pra cair no chão Afasta, hein, afasta, hein Pode ir, vai, Spock Tá bem, Todd? É Nossa, terra, velho Ah, mulher Cara, ninguém foi madeira escura até agora, né Nossa, madeira escura aqui O madeira escura que eu acho que é o melhor de todos Que é o mais fácil de se camuflar Ainda ninguém foi Mano, eu tô com o pior que a madeira clara Olha, nesse mapa tudo escuro Todo mundo consegue... Não, mas tem... Não, mas tem um lugarzinho aí que dá Sai, galera, tô indo Pera aí Ah, o Jeff já foi O Jeff já foi Falou, o Spike falou Toddy, boa sorte pra vocês A gente se vê em breve, mano Spock, vamos junto, eu também sou terra Posso... Vai, vai, vai Me leva, me leva Não, tu que me leva Beleza Madeira clara Se junta aqui, cara Rapaziada Não, até mais, mano Eu quero que... Que você se deem bem Minha madeira gema Nossa Cadê você? Pô, que lugar é esse, mano? Toddy, mano Oi Estourou, hein, velho Essa zica Não mais do que eu, Toddy, não mais do que eu Ah, vai pra você Tô saindo, tô saindo, tô saindo Tô saindo Nossa, eu tô muito zica Dá uma olhada aqui primeiro Tá, tô saindo, eu saí Nossa, eu vi o Jeff O Jeff já tá aí no ataque Hum, tô vendo o Jeff Olha o Jeff Toddy, toma cuidado Toma cuidado que o Jeff tá aí Uai Mano Tem alguém, mano Como assim, mano? É isso que eu tô pensando Tem alguém no spawn ainda, mano? Tem alguém no spawn? Ah, já falou, já falou O Jeff tá aí Pô, não, aí não, né? Mano Os 5 anos Os 5 anos ele tá no meio das teias lá, o Jeff Não, eu acho que não é os 5 anos Não é os 5 anos Eu tava comigo É o jovem, mano Ele tá no meio da luz Ele tá no meio da luz Tá aí, jovem E agora? Ah, vocês spamaram, velho, não Nossa, eu achei que tinha duas pessoas procurando Eu falei, como assim, mano? O jovem calhou O jovem calhou O Jeff O que aconteceu? O que aconteceu? Como assim, bicho? Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Tá parada aí na tua frente, ô jovem Aí me erra Pula na mesa Nossa, conseguiu? Nossa, acho que não, hein, mano Esse grito foi de... Nossa, todinho Caraca Corre Corre, mano Não, ainda não Pera Alguém me explica Por que tem uma madeira no meio da lã? Corre, todinho Corre Tá quase dando todinho Que isso, mano Meu mãe Voltou Meu mãe Por que que você fez isso, de novo? Nossa, mano Não, não, não Sai, 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 sai Sai, sai Sai, sai Ele rindo Para desacadinho Que grito que é esse, mano? Os caras tão dando volta É Toy Jerry ali, né, mano? Que isso? Sai daqui Cala a puta Ele conseguiu me dibrar, mano Ah! Meu Deus do céu Não Não Quem citava ali, Toddynh? Você tem problema mental Ah! Tem problema mental, velho Eu tava fazendo teste de visão com você Teste de visão Obrigado, oculista Muito obrigado pelo exame Ai, 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 ai Amor, ai, 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 ai Ai, caramba Ninguém pegou a da madeira escura nessa Não, essa não Não Mano Oh! É sério, velho Eu tô vendo tudo acontecer nesse mapa, velho Não foi tão Não foi tão ruim ter ficado de madeira clara, velho Sai daqui Vocês já sabiam que eu tava aqui Ah, autentic Mano, daqui de cima dá pra ver tudo Demorou Não! Não! Me viram Eu fui no primeiro em cima, agora eu vou no segundo em cima, tá ligado? Vai, vai, vai Dá a volta aí que eu vou marcar ele onde ele cair, mano Não, 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 não Falta 4 minutos Nossa, boa Nossa Socorro, socorro Alguém me ajuda Só queria dizer que ninguém me matou Ai, socorro Socorro já Me ajuda, socorro Não Tem alguém, mano Alguma alma caridosa me salva Não, 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 não Calma na água ainda, pra completar Não! Cara, é sério O autentic toda vez que ele corta a vantagem do lugar dele Mano, eu vou parar de falar bem de mim, mano Quando eu tô num lugar muito bom, vendo tudo acontecer, eu vou lá e me ferro, velho Tem alguém com você, autentic? Não, tava sozinho Aí você fala que você tava no alto, né? Cê tava soado, mas nem com você? Não, 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 eu tava sozinho, tava sozinho Mas eu acho que tem alguém aqui, ó, no meio dos quadros aqui, hein? Não, eu já fui aí, mano, não tinha ninguém, não Pelo menos na hora que eu fui, não tinha não, ó Você foi no topo dele? O Spock é o quê? Ó, tá 2 minutos E eu tô vivo ainda também Eu sou terra, eu sou terra O 5 ano tá vivo? Eu acho que ninguém me acha, velho Mano, o 5 ano tá quietinho Oi, Pacão Cê tava no mesmo lugar que o Toddynho tava quando eu peguei Tava eu e o Toddynho no mesmo lugar, você matou e deixou eu Sério? Eu fui me esconder ali, eu fui me esconder ali e sobrou os fogs Mas, mano, ô Toddynho, cê tava sozinho quando eu vivo, você não é uma madeira branca, velho? Sim, sim, mas eu me escondi num lugar pra fugir do Jess E, ô, tem uma, tem um, ah, não, mano, tem um buraco no meio do mapa que eu não consigo sair, eu fiquei preso Cara, eu tô olhando aqui o mapa inteiro pra ver se eu encontro alguma terra Falta só o 5 ano, né, o 5 ano é terra, não é? Eu, falta eu, falta eu que tô de lã marrom Uai, pera aí, jovem, cê pulou lá de cima, mano, da terra de... Eu pulei e o Jess não me pegou Achei um aqui já Ô, Miss Jess, por favor, Jess Ah, não, Jess Ô, mano, tem como eu te acertar, não O quê? Eu consigo, eu consigo Sai daqui Pera aí, mano, pera aí Como assim, mano? Como assim? Aonde cê tá, Jess? Por que a gente ia discutir esse problema? Cadê, cadê? Opa, eu acho que eu vi alguém aqui, mano Pera aí, ah, não, era você e terra, que susto Eu tô apanhando ele não, véi, que um assim Ah, valeu Que tal, que tal Tem uma terra correndo, tem uma terra correndo Pega a terra com perna Nossa É madeira, é madeira Ela vai, 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 pega ela aqui no final Nossa, hein Vai, sai, sai, sai Pega a galinha Nossa, mano Quinze cara em cima do Neguinho, coitado Por que que tu tava me acertando, Jess? Nossa, mandamos muito bem, mano O que você não tava me acertando Eu tava chegando atrasado Eu tava matando o jovem Nossa Aonde que, mano, Jess Aonde que o jovem tava, Jess? Que você falou que não, o jovem tava aqui Escondido no queijo No queijo Ali no meio Nossa, mano, verdade Tem esse lugar aqui Ô jovem, se você não tiver saído do seu lugar, véi Eu não consegui te acertar, não, véi Você não conseguiu quebrar o negócio? Não tava conseguindo quebrar nenhuma terra É verdade Nossa Galera, vamos pra última rodada, então Aquela que todo mundo é o mesmo bloco Rodada final, Spock Escolha o bloco que todo mundo tem que se camuflar, cara Então vamos lá Bombinha aqui, ó Ó Pau Nossa Lama rom, véi Todo mundo de lama rom, cara Fera aí, deixa eu pegar o link Já colocar Vê Vê se eu fui Vê se eu fui Ó, já tem lama rom aqui Já tem um Só faltou Show Show Beleza, jovem, beleza Nossa, todo mundo parecendo um bando de cocô correndo pelo mar É É A descarta Saiu O Jazz já foi Donça, corre Corre, corre, corre Eu vou descargar vocês Foi em mim Nossa, galera Agora aonde vamos esconder esse tanto de lama rom, velho? Não tem tanto lugar assim Fera Toma, eu já sei onde eu vou Fera Tô seguindo você, lama rom Tô seguindo uma lama rom aqui, mas A gente vai se dividir agora Porque eu vou pra outro caminho Beleza Aqui Saiu com muita calma E aí, Jazz Quanto tempo você saiu, velho? Mano Pera aí Dá um tempinho que eu entrei pelo caminho errado Eu consegui voltar de onde eu tava vindo Nossa Continuou reto Faz tempo pra gente Boa, Jazz Boa, JazzGhost Mandou muito bem, mano O meu parceiro Quem é tu aqui, parceiro? Sou um parceiro que talvez esteja gravando um vídeo, velho É o cocô 1 e o cocô 2, velho Quem é você? Fica no outro ali, ó Fica ali no canto pra ele não ver a gente Senão ele vai... Só de passar aqui ele vai vir nos dois, né? Nossa Oi, galera Vou dar o pulo da garça voadora Oi, Jazz Tudo bom? Tudo bom, beleza Oi, tudo bom? Como é que você vai? Nossa, eu tô vendo uma landa aqui de cima Essa lã corre Corre, corre muito Vai, vai, vai Boa Ah, mano Eu já tô vendo gente correndo Eu poderia ir atrás Mas eu vou deixar Eu vou deixar pra render Só pra render Só pra render eu vou deixar Porque já era pra levar um sapeca iaia 5 anos Vamos translocar, velho Porque, cara Eu tô querendo ir pra um outro lugar, velho Que eu tenho certeza Ah, não Onde é? Aponta pra onde é? Aponta pra onde é Que brilho Se tiver gente no mesmo lugar eu vou ficar com muita raiva Tem gente aqui, velho Eu não acredito Nossa, não Continua, continua aí 5 anos Continua muito parado Eu ia falar pra gente ir pra um lugar Que talvez ele não iria voltar, mano Mas agora que tem mais gente procurando Melhor ficar parado aí mesmo, velho Melhor ficar com os seus olhos Melhor ficar com os seus olhos Demorou Você é o meu cocô de estimação Cocô de zóio aqui, ó 5 anos as coisas estão começando a ficar meio... Meio ruins aqui do nosso lado, velho Você é o comandante amigo, tá ligado? Tão começando a tentar vir pra cá Ai, 5 anos 5 anos Você tá no FC1 Ah, velho Vamos fazer aquele escape de sempre É mentira, né? É mentira que tem alguém ali Ah, já achei já Eu também Tô subindo 5 anos É autêntico que... É autêntico que corre É derruba Caiu Caiu lá de cima Nossa Que apelão Ah Nossa Caraca Eu tava... Eu tava... Voltou 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 O Spock tá lá na beiradinha só dedando Para Sai daí, X9 É, tá debaixo da mesa Tá lá debaixo da mesa Olha Cai da X9 Cai da X9 Nossa, mano É sério Ele tá voltando Ele tá debaixo do quadro Para Para Aqui Encontrei Encontrei uma lã Tô pegando ela Eu não vejo Tô ouçava em me de braço Abaixo do quadro Abaixo do quadro Abaixo do quadro Peguei Aqui no spawn Aqui na igreja da parte rato Tô ouçam Aqui corre, corre Aqui aí Tá tentando me de braço Tem uma lã... Eu tô correndo atrás de uma lã, velho Boa Não era eu não Era quem? Era o Toddinho, mano É o Todd É o... Ô, 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 ô Você me deturou Bota lá em cima e bota o negócio Bota o negócio assim, cara Bota o negócio Spock, agora onde tá o último lugar? Onde que tava a última pessoa Que você tava procurando, velho? Mano, não Eu era o zóio da águia, mano X9 É, ele tava lá em cima do spawn Não, sim, sim, sim Eu sei que você tava ali Mas onde que você viu outra pessoa correndo? Que é quem? O jovem, né, velho? Não, eu tô... Eu já tô de coisa Não, eu já tô de coisa Já acabou já, fi Ah, já? Vocês que pensam que já acabou Não, eu já peguei o Toddinho também, mano Não Pegou não Pegou 5 anos Nossa Sério? O Toddinho tá escondido Nossa Eu também acho que você Eu acho que eles... Ele tá aberto Eles se trocaram Aqui, eu achei o Toddinho Não Ele tá no spawn Não Peguei O Toddinho tava ali de cima, mano Da mesa No mesmo lugar que você passou várias vezes, Jess Cara Nossa Sabe o que eu ia tentar fazer? Eu ia... Eu tava em cima do quadro, né? Eu ia tentar pular E voltar aqui pra aranha A teia de aranha Porque você não ia olhar aqui de novo Porque você já tinha passado por aqui Só que minha translocação deu meio errado Mas, bom, galera Se vocês tiverem gostado desse vídeo aqui de Esconde, esconde, esconde espaço Deixem um gostei no vídeo Muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora Tamo junto, um grande abraço Valeu e fui! Tchau! Valeu!